Música Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês É, trazer pra vocês Mais um vídeo sobre taxa E gente, hoje eu vou em uma festa E é óbvio que eu vou, né? Vai ser uma festa lá em Cartanduva Gente, essa cidade é maravilhosa E vai ter uma festa na chácara, gente É, como eu falei no meu primeiro vídeo Vocês vão estar em todos os lugares que eu vou Ah, e lembrando Quem não assistiu meu primeiro vídeo que eu falei isso Vai lá, assiste ele Se inscreve no canal Curta, ative o sininho das notificações 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 E eu vou mostrar tudo que tiver lá na chácara pra vocês Ah, gente, mais uma surpresa Essa semana vai ter É, a semana inteira vai ter vídeo no canal Viva! Eu tô muito feliz, gente E vai ser muito legal Então não percam Sério, gente Vai ser muito interessante E muito divertido Mas nós vamos ficar bem direitinhos Então não percam E fiquem ligados Então agora vamos lá E vai ser muito legal Muito divertido Cheguei, gente Vamos lá Bom, gente Aqui tem uma pontuação Bem pequenininha Aqui não vai dar pra ver muito Porque tá noite Porque tá noite Mas ó, tem plantações aqui Nessa parte Agora tem que comer uma coisa, né, gente? Gente, nós estamos aqui jantando Gente, então agora eu vou finalizar Porque eu durmo cedo Então eu não vou conseguir finalizar Umas nove e meia, né, Isa? É E já é vinte e um e sete É Ai, que pena Que eu não posso ficar mais com vocês Mas amanhã tem mais Viva! E vamos ter a semana Aliás, essa semana Era isso que eu ia falar Gente, eu tô muito feliz Então tá Tchau Se inscreva no canal Curta Coloque Os negócios das notificações Gente E dêem ideias de vídeo, pessoal Comentários Beijos Tchau Bom, gente E antes de eu começar a mostrar as coisas aqui Eu queria agradecer a presença de vocês Você já tá mostrando Eu já tô mostrando Eu queria agradecer a presença de vocês O carinho Que vocês Ficam assistindo meus vídeos E vamos continuar, né? Melhor do que eu ficar falando Um monte de coisa